E já que a gente está falando de relação entre mãe e filha, essa coisa da competitividade, e a gente falou de como a indústria tem mudado, a presença das mulheres na sociedade tem mudado. Isso significa um desafio adicional para as mães que atravessam a geração. Porque é uma mãe que vai ter que criar uma mulher para ter oportunidades e desenvolver a vida de um jeito diferente daquilo que ela fez. E eu acho que o que muitas vezes acontece pode gerar um conflito nessa relação que é tão próxima, no afeto, pelas razões que a gente já descreveu, é uma projeção da mãe na filha. Então a mãe tem a filha e pela identidade de gênero acha que ela vai poder satisfazer na filha as expectativas que ela tinha para a própria existência. E isso pode gerar um ruído porque o filho não é uma continuação do pai e nem é um projeto do pai que vai se comportar segundo aquilo que foi desejo. O filho é um indivíduo e a existência dele vai ser direcionada para a sua própria satisfação. Claro, considerando a satisfação dos outros indivíduos, porque a gente vive numa comunidade, mas cada um pensando em atingir os seus objetivos e, enfim, seguir os seus projetos. Eu falo isso porque eu tive uma relação com a minha mãe muito interessante. Ela não foi uma mãe que projetou em mim a satisfação dos desejos dela, sempre me respeitou muito como indivíduo, mas eu, por ter muita admiração pela minha mãe, por ter perdido o pai nova, achava que eu devia ser como ela. Então, eu lembro de me descrever com características que não eram as minhas. Eu sempre dizia que eu era uma pessoa essencialmente racional e a minha mãe é mais essa pessoa do que eu. Eu sou super emotiva, quem me conhece sabe. E a gente teve uma conversa, uma conversa que podia ser uma discussão um dia e eu, aos berros, adolescente, disse para ela pela primeira vez, eu não sou como você e você não está me entendendo. E o que ela respondeu para mim foi, ok, só que é a primeira vez que eu estou sendo mãe também. Eu também não sei direito o que fazer, então, será que a gente pode conversar e descobrir junto? E é esse caminho, você vai descobrindo a mãe e a filha ali juntas e é isso. Eu venho mudando a minha relação com a minha mãe também ao longo dos anos, a gente descobrindo, porque é isso, você falou, muitas vezes os filhos seguem um caminho que as mães não seguiram e também não acreditaram por muito tempo, porque se a gente está inserido nesse universo, as nossas mães vêm de um tempo em que essas coisas eram ainda mais fortes. Então, é muito difícil mesmo esse processo, esse caminho. Ao mesmo tempo que existem esses filmes que a gente está vendo, que reforçam a rivalidade entre mulheres, tem uma outra palavrinha ganhando mais espaço da ficção, o Leandro Karnal já falou sobre ela, sororidade. Será que ainda falta muito para essas produções abandonarem esses estereótipos? Vamos ouvir mais uma vez a Ana Cláudia Paixão, que é crítica de cinema, ela entra nessa reflexão com a gente. Com tanta vitória, ainda falta, falta bastante ainda para a gente conseguir, de fato, evitar cair em armadilhas de estereótipos. Isso a gente vê ainda nos filmes e nas séries, especialmente quando você termina, como eu fiz, quando eu escrevi um artigo exatamente questionando isso. Eu vinha de uma maratona de uma série, Mãe e Filha, e emendei num filme Mãe e Filha. E vi coisas que não eram incomum só pela relação conflituosa, porque isso está tudo certo, mas eram as alternativas, as soluções. Elas ainda tinham uns estereótipos que a gente deveria começar a evitar. E eu acho que a melhor forma para a gente fazer isso, o que falta é a gente questionar, a gente estar lá e ter essa confiança. E eu acho que... Não pensar positivo, eu acho que a gente está chegando lá.